Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal e hoje a dica tá bem legal, você que tem loja, você que tem um suporte que no momento não está usando, nesse vídeo você vai conhecer uma técnica para você deixar ele bem bonito para fotos, vídeos e para um cantinho especial da sua loja, se inscreva e deixa seu like. Então gente, eu vou ver se eu coloco dessa florzinha para tampar toda essa arara, tem mais aqui, a gente colocou o aparador aqui, ficou bem bonitinho esse cantinho, só que ali ainda ficou uma arara, então eu vou colocar as florzinhas ali, aí já mostro para vocês como que ficou. E aí 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 Daí aqui eu vou passar uma dupla face aqui nessas, nessas florzinhas para estar colocando lá também ó E aí E aí Vamos ver como que vai ficar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto